No interior de São Paulo, um homem esfaqueou seis pessoas e fez uma enfermeira refém após receber atendimento médico em um hospital. Durante a negociação para liberar a vítima, ele acabou sendo morto pela polícia militar. A história é terrível. Mais uma dessa semana. Quem vai conversar com a gente sobre ela é o Matias Brotero. Oi, Matias. Boa tarde para você. Terrível, Luciana, uma história como essa e principalmente depois de tantas tragédias que a gente vem acompanhando nessa semana. Uma boa tarde para você, uma boa tarde para vocês que nos acompanham no Visão CNN. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o homem chegou a esse hospital no interior de São Paulo, na cidade de Américo Brasilense e na hora de se apresentar ao fichamento, na recepção, ele atacou a recepcionista, assim como outras pessoas que estavam no local. A Secretaria de Segurança Pública afirma que essa pessoa chegou desorientada, numa espécie de surto. Seis pessoas foram esfaqueadas, uma delas segue em estado grave. O que aconteceu depois, de acordo com a polícia, é que o homem se direcionou à saída de emergência do hospital e pegou uma enfermeira como refém. A polícia que estava fazendo uma ronda na região entrou no hospital para entender o que estava acontecendo e tentou negociar, de acordo com a polícia, com essa pessoa, esse homem que estava segurando a enfermeira refém, mas ele foi irredutivo, apresentou um comportamento irredutivo e foi alvejado pela polícia. De acordo com a polícia ainda, o homem foi levado, chegou a ser levado para Santa Casa, mas morreu no caminho. Então, o que aconteceu foi que essa pessoa morreu, esse homem que entrou dessa maneira no hospital, morreu no caminho da Santa Casa. Uma pessoa segue em estado grave, seis pessoas no total foram esfaqueadas. A polícia afirma ainda que esse homem já tinha um histórico de drogas na cidade, que ele estava com ele, tinha portando com ele uma porção de cocaína. Evidentemente, todos os pormenores estão sendo apurados, mas o caso já foi registrado como homicídio. O que a gente faz agora é acompanhar os desdobramentos em relação a essas vítimas, essas seis pessoas que foram esfaqueadas, uma delas, como eu falei, que está em estado grave. Qualquer novidade eu trago para você, Luciana. Por favor, é só chamar a Martias Brutero, dessa semana que eu já disse, adiantei aqui, terrível.